Abrem-se as cortinas, o próximo jogo está ao vivo. As Sunosets estão apavoradas, porque elas estão preocupadas se o fundo que elas têm em cotas vai ganhar ou não vai ganhar. Porque agora chegou a HGP contra Xpermol. Nós temos um bilhão de investidores de Xpermol. E mais 579 milhões de investidores em HGP. É uma briga colossal. Dois fundos populares, dois fundos que estão em franco crescimento. Os suíços estão de volta contra Xpermol, de Pedro Arras, o pai do ano. Como vocês sabem, ele tem a demandezinha mais seguida no Brasil. E agora vai ser revelado o próximo vencedor. Se tiver a letra H, eu confesso que eu abandono essa bola. Porque deve ter alguma mística por detrás que eu não estou conseguindo interpretar. Mas se o Xpermol ganhar, significa dizer que essa mística não existe. Então vamos descobrir. Marcos Correios, o seu está pronto? Tudo certo. E de novo, a gente tem uma chave de fundos que acabam sendo um pouco relacionados. Um pouco de varejo em ambos. Foi uma coincidência ou foi uma manipulação? Olha, eu vou confessar que foi uma coincidência. Porque quando a gente montou a Copa, as chaves iniciais eram todas relacionadas. Mas a gente não olhou as próximas. E todas estão levemente relacionadas novamente. Então, assim, incrível destino trazendo para a gente as partidas mais interessantes. Próximo confronto, inclusive, já adiantando para o público que nos acompanha, mais de um trilhão. Os 700, nós temos já quase a humanidade inteira acompanhando a Copa Suno Fundos Imobiliários. Nós temos quantas pessoas tem no planeta? Oito bilhões. Ainda está em oito, né? Oito bilhões de pessoas acompanhando a Copa Suno. Não tem uma pessoa que não está acompanhando a Copa Suno Fundos Imobiliários. Um patrocínio... Status Vete. Nosso braço, Marcos Correios. Status. Eu. Patrocínio, eu. Isso, Marcos Correios. Então, tá. E o próximo confronto vai ser dois fundos do BTG Pactual. O BTG Pactual, aquele que tem a sede mais charmosa da Faria Lima, que está no... Como é que chama o nome? O prédio? Você não sabe o nome do prédio? Parte o mausone, Marcos Correia. Parte o mausone, o prédio mais charmoso da Faria Lima. Lá está a sede do banco. Mas isso é para o próximo confronto. Vamos para a HGRU, XP, Bons, dois fundos que de alguma forma tem varejo no meio. Marcos Correio, o primeiro item, rentabilidade. 5,62% para o HGRU e 11,27% para o SPML. O fundo de shopping não era para ter rentabilidade positiva. Vamos ao próximo item, PVP médio. O PVP da ansiedade. 1,12 para a HGRU e 1,03 para a HGRU. E os suíços empatam o jogo. O fundo, nessa altura, o Natanato está feliz da vida. Porque já tem um fundo já classificado. Vai ter o segundo. Cotistas novos para a HGRU. 127.502 novos cotistas. Número bem grande, expressivo. Mas um XPML com 187.400 e milhões de novos cotistas. Uau! 187 mil? São três mil. Isso que passaram a ter cotas de XP Mons. Que passaram a receber rendimentos do Catarina Fashion Outlet. E do Cidade Jardim. Do Cidade Shops. Shoppings elegantes. Você já comprou no Cidade Jardim? Eu já fui no restaurante lá. É? Já. Ah, você comeu o pato, o marreco, o pulo de lá, a gente vai afiar no mínimo. Tá bom. Então, se vocês quiserem um jantar sofisticado, o Marcos Corrêa. Se vocês quiserem uma batata frita com bacon e catupiry por cima. Professor Barone. Tudo bem. Vamos ao que interessa. Você tira minha concentração, Marcos. Porque eu tô falando uma coisa séria. Você vê que com aquilo não tem nada a ver. O que que tem a ver comida? Qual a opção do fundo do mercado? Vamos ao fundo. Qual o indicador que nós temos? E o XP M.L. Tem uma rentabilidade boa. O shopping tem que vender. E pro shopping vender, as pessoas tem que ir lá e ir lá comer. Comprar nas lojas. Tudo conectado. Tudo conectado. Então, se nós temos uma conexão completa, vamos ao crescimento da liquidez. que 61,27% para a HGRU e praticamente no seu quase completo oposto, temos menos 51,8%. Ou seja, rolaço do HGRU de bicicleta. Esse aqui eu diria que é mais um gol contra. A de bicicleta. Gol contra de bicicleta. Eu vejo que você não entende de futebol. Porque a pessoa fazia um gol contra de bicicleta. O jogador não entende de futebol. Ele que errou. Saiu uma lágrima do canto do meu olho direito. Podem dar um zoom. Depois desta coisa completamente tortuosa que o Marcos Correa fala. Ele quis fazer uma piada. Ele quis fazer uma colocação. E fez um gol de bicicleta contra. Ou seja, o planeta nunca registrou um momento desse. Mas o Marcos Correa conseguiu fazer um exemplo completamente descontextualizado. Mas, seguindo em frente, Marcos Correa... Crescimento dos rendimentos. Coitadinho do XP9. 2,61% para o HGRU. E menos 64,03% para o SUSPEC. Não dá. Não dá. Ah, mas Baruano eu preciso tirar porque era pandemia. Mas não dá. Porque aí nós temos a despesa financeira. Nós temos aquele ganhinha todo. Não dá. Me desculpe, Pedro Carras. A sua filha é linda. Ela é uma nenenzinha brilhante. Mas o senhor acabou de levar um gol. O senhor Pedro Carras. 3 a 2 para a HGRU. A essa altura... Você sabe onde fica a sede do Crédio Suíça? No Infinity. Um dos prédios mais elegantes, mais chiques. Você anda com obras de arte pelo corredor. É um prédio curvo. Então você chega lá, você tem café sofisticado. Então, a essa altura, os suíços estão brindando com o café. Porque mais um fundo está avançando. Mas não podemos fazer nada. Vamos à frente. Quem sabe eles perdem esse juro. Quer ver? Taxa média de emissões. 3,2% para o HGRU. 2,69% para o XP. Está vendo as suíças? Como não era antes da hora, os suíços acabaram de levar o gol. Empata-se o jogo. E isso agora está ficando emocionante. 3 a 3. Nós temos mais três pontos a serem avaliados. Tudo pode acontecer. Está em aberto esse jogo. E vamos em frente. Marcos Corrêa, tira. Porque agora eu comecei a ficar nervoso. Eficiência de custos. Comecei a ficar nervoso. É para ficar nervoso. Estou nervoso, estou tenso. Agora, o meu batimento cardíaco já foi a 185 por minuto. Mas, por favor, Marcos Corrêa, siga com o jogo. Você tira a concentração. Vai. Eficiência de custos. Vai, Marcos Corrêa. 13,71% para o HGRU. 50,96% para o XP. Logo? Logo o HGRU ganha. 4 a 3. 4 a 3. E o nosso XP Mols vai virar freguês. Mas a taxa de administração foi bem acirrada. 0,70 para o HGRU e 0,75 para o XP. E com essas e outras, a HGRU faz 5 a 3. E mesmo com o último indicador, a HGRU vai ganhar? E em dinheiro em caixa, 16,52 para o HGRU e 9,65 para o XP. 5 a 4. Não passou vergonha aqui do Carraes. Fique tranquilo. 5 a 4. Os suíços agora lá no Infinity estão soltando foguetes. Eles abriram as janelas. Estão fazendo uma alvorada. Você sabe que é uma alvorada? Não. Sabe mesmo, irmão? Então, tá bom. Então, eles estão fazendo uma queima de fogos lá até amanhã. Para acordar o Itaim Bibi. Mais um fundo com H. Mais um. Ah, irmão. Agora, para, 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 para. Porque agora já não tem condição de continuar. Não posso mais seguir. Peço licença. Eu vou ter que abandonar a Copa Suma Física. 3 fundos com H. Alguma coisa quer dizer, subliminarmente. Então, nós vamos interromper a Copa Suma Física. Daqui 2 meses a gente volta. Nós vamos fazer uma consulta para descobrir o que pode, o que quer dizer que é isso nos com H. Mais uma indicação de que Marcos Corrêa pode ter manipulado os dados. Ele, quando começou, ele falou, eu quero fundos com H. Foi isso, Marcos Corrêa? Talvez. Talvez. Então, você vai descobrir logo, logo. Tchau. Você sabe fazer para agora, Marcos? Todos estão lá agora. Eles contra eles. E essa disputa vai gerar imunizadas, polêmicas. Porque quem vai ganhar? Qual é o time que vai ganhar? Se é o time do CRF, o fundo do fundo. Ou é o time do BRCR? O time do corporativo. É isso mesmo, Marcos Corrêa? É isso mesmo. É. É isso? É isso mesmo. Então tá, é isso mesmo. De acordo. Afinal, de qualquer jeito, todo mundo que sai ganhando, sai o presente, todo mundo que perdeu, sabe o ano, porque é tudo DTG. É isso mesmo. Obrigado.